Olá pessoal, sou o Fredy, estou aqui na clínica Salva Dente, uma clínica muito familiar, que nos trata muito bem, nos traz um sorriso muito engraçado, tenho aqui pessoas que te ajudam muito e que nos dão as melhores indicações para que a gente consiga os nossos objetivos e o que a gente quer para o nosso livro de sorriso. Venham cá, serão muito bem tratados. Eu me lembro bem do dia em que te conheci, foi ao teu lado que eu renasci e o tempo hoje nos brinda com os nossos...